Vai, parabéns Vai, parabéns Vai cantar parabéns Vai cantar parabéns, hein, ó A música A música Ah, acho que pegar o... Cadê o meu celular? Pega lá, gente, meu celular, Juliette, tá lá no... Papi Que triste Vai A metade da sopéla, meteu o... Manteu o mambo Tô, você come um pouco de queijo, né Não tem fome, não tem fomega, cara Para ver, para O ato Calma, aí, tem música aqui, ó Bebê 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 Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! A sua mãe e a sua mãe! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Pra você! A sua casa querida! Uma felicidade! Vem lá! Vem lá! Vem lá!